Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Skyblock E ó, tamo de intro 9, vocês viram? Mas então, nos últimos dois episódios eu pedi a marca de 4 mil likes Um deles pegou 4.500 e o outro pegou uns 3.900, não sei Hoje o episódio vai ser muito maior do que o normal, como o presente pra vocês Se você olhar aí no canal, a gente tá com 149 mil inscritos e 900 e pouco Então falta coisa de 50 inscritos pra gente chegar a 150 mil Então se todo mundo puder mandar o canal pra algum amiguinho e a gente ganhar muito inscrito hoje Eu trago mais um episódio gigantesco de Skyblock, beleza? Então se inscreve aí, manda pra um amigo, deixa o like, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo e vamos começar Pra esse episódio, eu quero fazer muita coisa Como vocês viram no título, eu quero fazer animais Porém, logo de cara, pra quem lembra, no último episódio a gente caiu no void Então eu quero começar refazendo as nossas terras E eu deixei, rodando um pouquinho de tempo, o nosso bonsai de dirt Que é o de terra Bom, pra quem não entende ainda como funciona Quando a árvore cresce, eu posso vir e coletar Esse daqui faz automaticamente Então eu deixei ele rodando um pouquinho aqui E vamos ver se dá pra fazer alguma terra já Clica aqui, clica aqui 30 terras Bom, é uma quantidade legal, tá Vamos guardar o resto aqui Ah, e também eu comecei a fazer alguns baús pra cá Porque acho que como vocês perceberam, a gente tá com pouco espaço Com pouco espaço mesmo Então eu coloquei um baú aqui e coloquei algumas coisas Eu tava dando uma olhada aqui nesse sistema de baú E quem sabe alguma hora a gente chegue em alguma coisa daqui O problema aqui pra fazer precisa desse cristal de fluido E eu ainda não entendi como que faz eles Aparentemente é bem caro mesmo Bom, tem como eu conseguir fazer essas coisas em bonsais Mas eu ainda nem imagino como consegue Eu acho que isso é uma coisa muito pro futuro Por enquanto vamos fazer nossas terrinhas Bom, pra começar eu queria secar esse caldeirão Será que dá? Ah, não sei Como que seca ele? Ah, sequei, beleza Tá, bom, primeiro eu coloco água nele Eu coloco terra e eu vou pegando com as folhas É, é assim que faz, verdade Bom, eu vou fazer tudo em grama já Porque não tem motivo pra fazer a terra normal, sabe? É um pouco desperdício fazer terra normal Porque eu tava com 30 E olha quantas que eu vou ficar agora Deixa eu pegar mais Aqui tem folha, não tem? Tem folha, beleza Eu boto uma terra, ó Uma terra E eu ganho quatro, entendeu? Então não vale nem um pouco a pena Eu gastar usando terra normal Eu vou fazer esse processinho aqui básico E vou transformar todas as nossas terras e folhas em grama Então vamos lá Passou um tempinho aqui Sobrou 14 terras Eu decidi não fazer as 30 Porque tava gastando muito tempo E eu já tenho um pack de grama Bom, vamos finalmente colocar grama aqui novamente No famoso pliploplo Quer ver? Pliploplo 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 Pronto Colocamos aqui Ficou um, dois, três, quatro, cinco, cinco Mas já já a grama passa pra eles Uma coisa que eu queria fazer É a conquista da cama Eu acho que a gente já tem como Porque, ó A gente tem seis linhas Então precisa de qual? Era na Cottonwood Eu tenho Cottonwood aqui em algum desses? Eu lembro que eu comecei a mexer com Cottonwood no último episódio Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui, ó Cottonwood Pronto Esse esqueminha de achar item é muito bom, né? Ó, eu vou plantando aqui E eu sei que na chuva cresce mais rápido Então vai ser de boinha Vai Boa Já foi uma aqui Aspas, clica Aspas, clica Beleza Quantas linhas deu? Duas? Eu preciso de... Quatro, oito, doze Tá, eu preciso ter doze Não vai ser tão difícil não, vai Eu vou fazer correndo aqui Que eu não quero ficar apertando Shift não Vai, chuva Me ajuda Ó, já tá... Ué, eu peço ajuda pra chuva e ela para Desistir Tá bom, chuva Chuva não gosta de mim Opa, cresceu aqui mais uma Aspas, clica Aspas, clica Pronto Na folha é bem mais rápida, né? Quatorze Tá, vamos guardar o resto que sobrou aqui Até que rápido, né? Bom, temos a nossa primeira cama Eu quero dormir aqui perto da água Vai, vou colocar aqui Meu spawn point foi setado aqui Mas pra dormir é só a noite Quando o céu ficar roxo, galera Como esse modipack é um pouco pesado Eu não consigo jogar toda hora com ele no máximo Mas vamos testar colocar oito chunks aqui pra ver o que dá Pronto Bom, ele fica assim com oito chunks, o céu Ele fica meio, sei lá, estranho Com umas nuvens louco Então, por enquanto, eu não tô sofrendo com lag Eu vou deixar assim, meu FPS tá um pouco mais alto que nos vídeos anteriores Mas se eu ver que tá caindo, eu vou voltar daquele jeito que tava antes Tá, ok Bom, a próxima coisa que eu queria fazer É começar a evoluir pra automações Não totalmente, porque ainda é muita coisa Mas se a gente olhar as conquistas Tá na hora de a gente começar a mexer com minérios Exemplo Ferro Lápis lazuli Redstone Ouro Diamante E tin Que é um que tá aqui em cima junto com a cama Bom, eu queria fazer uma sapling de tin, galera Porém, pra fazer ela é um pouco complicado, ó Vamos ver todas as nossas saplings, ó A gente tem sapling no momento de Terra, pedra, clay, gravel, bone, sand e oaki e apple Falei metade em português e metade em inglês, beleza E aqui a gente também tem a de osso e de cottonwood E de carvão também Pra fazer, pra fazer um tin amber Aí eu pesquisei aqui Precisa de flint, osso, clay e gravel Flint Precisa de duas de gravel Que já tá mais o que a gente tem Um, dois, três, quatro Ó Vamos montar o craft aqui Tudo, tudo Assim É, e clay Tá, e agora de clay A gente tem clay aqui Será que eu acho que clay tá nesse baú aqui Tá, vou ter que plantar árvore de clay aqui pra ter o deles Aspas, clica Aspas, clica Ih, tá começando a estragar Deixa eu pegar um pouco aqui de pedra Tá, agora já temos aqui Clay, clay Pronto Deixa eu guardar o que sobrou aqui, né Se tudo der certo agora A gente consegue craftar um tin amber Craftamos um tin amber Agora Bom, eu acho que se a gente esquentar ele Dá pra fazer tin Vamos ver É pra ter um jeito de automatizar isso Mas até onde a gente aprendeu Se eu esquentar o amber do minério Alguém do minério, né Vamos ver aqui Beleza, temos uma barra de tin Nenhuma conquista? Ok Eu tenho que fazer uma árvore de tin Vamos ver como que faz ela então Olha aqui, ó Tin sapling Eu acho que vai ser muito importante o tin Pra alguma coisa Porque senão ele não ia estar ali, sabe Eu tô sentindo Bom, pra fazer ele tem que apertar U Não, tem que apertar R Tá Então, pra eu fazer uma sapling de tin Eu tenho que ter uma sapling de burnt Com tin derretido Como que eu faço isso? Se eu fizer uma melter E eu esquentar ele com carvão Pode ser que dê Então vamos ver como que faz essa melter aqui Ó Melter Estamos finalmente entrando no tinkers Eu acho que é esse melter aqui Eu preciso de um vidro e um, dois, três, três, quatro, cinco E preciso de seis barras de seared brick Eu não sei como que fala isso Não sei Eu vou perguntar pra alguém que fala inglês Depois eu vejo Ou vendo o tradutor Não sei De qualquer forma Pra fazer isso eu preciso fazer grout Eu preciso esquentar um bloco de grout Como que faz isso? Gravel, areia e clay Hum Tá Deixa de ver se eu tenho os recursos aqui Aqui, clica aqui Clica aqui, clica aqui Tá, eu não tenho os recursos Areia eu tenho Eu não tenho gravel nem clay Pra fazer gravel Eu preciso Eu tenho o jeito pra fazer gravel Não tenho? Não Eu tenho alguma árvore de gravel por aqui? Hum Não, nossa gente Não tem nada, galera Eu vou pegar minhas árvores de gravel Gravel Vou plantar um pouquinho Não, eu vou plantar lá por sinal Eu vou plantar um pouquinho Das árvores de gravel aqui E eu vou dar uma resolvida nesse problema Um, dois, três, quatro Um, dois Nossa, foi tudo torto Tá bom Vou plantar as árvores de gravel E vou ver o que mais tem que plantar Daí a gente faz Olha como é rapidinho aqui, ó Numa andadinha só Não foi nada Aqui, ó Estamos alongando as pernas Mas já foi, hein Ó os alongamentos Os alongamentos Vai segurando aqui, ó Ó, galera, vai Todo mundo alongando aí no like, hein Já alonga o like aí nos tapão, né Tá, vai Deixa eu fazer essa árvore de crescer logo aqui, ó Quer ver, ó Viu como era rápido? Eu falei, ó Já cresceu tudo Bom, famoso Aspas, clica Foi tudo? Ah, foi Então, aspas, clica Vamos com cuidado dessa vez Que da última vez eu quebrei o chão aqui, né, galera Então vamos com calma Cadê, ó Nossa, deu até fome ali aqui Qual a massazinha Ok, então Como eu tava falando Eu queria deixar um baúzinho especial Pra esse momento aqui Pra não ficar confuso os craftsmen Desse vídeo Então eu vou guardando aqui as coisas Que eu estiver usando nesse vídeo aqui E daí conforme vai passando Fica mais fácil Bom, como a gente tava vendo aqui Eu quero fazer uma melter Pra fazer ela Eu preciso desse tijolo aqui Que pra fazer ele Eu preciso de grouch Que pra fazer o grouch Eu preciso de gravel, né Eu comecei a fazer gravel aqui Deixa eu ver Aqui, pronto Bom, vamos fazer cinco gravels Eu preciso de mais Eu precisava de seis no total, né Ó, minha memória boa aqui Então eu vou plantar um pouco mais, ó Já estamos descobrindo Que isso vai ser complicado, hein Tá, vamos fazer assim Aí, ó Agora já tem o suficiente Reparar aqui primeiro Nossa stone croc, né Porque senão ela vai quebrar Na metade do caminho Ó, agora que eu descobri Que é tão facinho assim Plantar as coisas Talvez você comece a plantar Mais as árvores, né Ó, pronto Agora vai dar pra fazer Mais um gravel Que a gente precisa, né Ó, gravel Pronto, cinco Não, seis O que mais a gente precisa? Areia Tá, e clay Vamos começar com clay Deixa eu ver se tem alguma clay aqui já Não temos nada de clay Vou pegar metade aqui E areia Senta Tá, e de areia também não tem muito não Então eu vou deixar duas saplings aqui E vou plantar o resto Nossa, tá de noite, gente Como vocês não... Ó, vocês nem pra me falar que tá de noite, né Meu Deus, né Ó, vamos dormir aqui Ó, minha conquista Bom dia só, tá bom, mano? Tá bom Vamos aqui voltando pra nossas funções aqui Muito legais de coletador de itens E vamos começar plantando areia Uh, demorou, hein Agora foi tudo, né Meu Deus, quanto item Agora vou fazer um pouco da de areia de novo Vai, porque sim Eu vou ficar bem aqui Eu quero... Ó Gente Ah, faltou aqui, ó Opa, já cresceu uma aqui, ó Eu vou fazer crescimento aqui tudo Eu não tô nem aí, gente Calma, vai demorar um pouco isso Tá bom, tá bom, tá bom Passou um tempinho aqui Eu fiquei vendo o vídeo no celular E deixei o shift apertado Vamos ver como tá as coisas Aspas Clica Mano Estragou O meu stone pixel Deixa eu arrumar ele aqui, né E ó A durabilidade dele é de 196, hein Bom Até sobrou uma árvore aqui, olha Não, sobrou mais que uma, né Nossa, mas ficou muito bonito aqui assim, né Faltou uma, duas, três Faltou três só Tá, de qualquer forma Vamos quebrar as folhas também Aspas, clica Aspas, clica Aspas, clica Se não quer crescer, não cresce então Vai, ah, me irritei Vai, não vai crescer não Não vai crescer nada aqui não Vai, 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 vai Tá todo frescurento aí Não quer crescer nada Vamos botar tudo aqui Nossa, olha quanta madeira Meu Deus do céu, gente Agora vai dar pra fazer Eu tenho certeza Vamos dormir aqui, né Nossa, meu Deus Eu fiz muita coisa Comer a nossa massazinha aqui Humilde Já deu bastante terra? Ainda não Tá, a gente vem aqui Bom, onde a gente parou mesmo? Ah, lembrei Vamos fazer uma smelter Que pra fazer Cadê a smelter? Ah, lembrei É melter Não coloca o S Deve ficar melter E o que a gente quer fazer É esse melter aqui Que é o mais básico Vamos pegar então Esse tijolinho A gente já tem como fazer ele, né Que é com grout Tá, eu tenho que fazer terra Como que faz terra? Eu tenho como fazer terra aqui Não tenho? Tenho Fazer então Só seis terras, deu? Nossa, ok E vamos fazer Aqui, clay Eu não tenho como fazer clay? Ah, é, clay eu faço assim Com bloco de clay Eu vim aqui Ah, clay deu mais, ó Vou pegar uma das clays aqui Tá, pronto Pega as clay aqui Coloca aqui Tá, se tudo der certo agora Dá pra fazer esse tijolo aqui Aqui, grout E crafita Beleza Deu pra fazer 24 grouts Bom, se eu pegar eles E esquentar É pra dar tudo naquele tijolo Então vamos lá Ó, terminou aqui Vamos pegar Sem conquista Ah, achei que ia ter conquista Será que tem por aqui Alguma conquista pra isso? Não Não sei Fiquei chateado que não teve conquista Eu queria uma conquista Não vou mentir não Eu tenho vidro? Não Ah, eu vou ter que grafitar vidro, né? Deixa eu fazer uma areia aqui então Vou ter que... Nossa Ó, lembra aquela hora Que eu não queria pegar As duas últimas As três séples Que faltava de areia? Então, né? Tá faltando areia Ai, meu Deus do céu Tá, pronto Ainda bem que foi rápido Vamos grafitar essas areias aqui E eu vou esquentar ela Daí que eu preciso de vidro Vou fazer dois, vai Por que não? E eu já tava dando uma olhada aqui E eu preciso colocar esse melter Em cima de um healer Ou um serial tank Não sei Bom, deixa eu ver se eu tenho esse healer aqui Ó, vamos ver o reactor 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 Heater Não sei como falar não Eu preciso fazer esse bloco aqui, ó Preciso de uma fornalha então Eu tenho que colocar esse bloco embaixo Eu ainda não tô, tipo Entendendo muito bem Como funciona esse mod Mas eu sei que com o tempo A gente vai chegando lá Então vamos aí Eu venho aqui Eu crafto uma fornalha E daí Eu deixo a fornalha aqui Ah, meu Aqui, ó Eu coloco a fornalha aqui Faço Foi Ó, chegamos conquista, hein? De colocar Aqui, pode ser Esquentou o nosso vidro Eu boto ele aqui Faço assim, né? Pronto Nossa melter E coloco aqui em cima Uh, tá pegando Tá Eu tenho que botar algum bloco Pra fazer de combustível aqui Infelizmente Eu não fiz O nosso carvão ser infinito Tá, vamos colocar um pouco de charcoal mesmo Não tem problema Tá pegando? Não sei Eu tenho que esquentar alguma coisa, né? Ahn A primeira coisa que eu queria esquentar Aqui, a barra de tin Se eu esquentar a nossa barra de tin Acredito eu Não, pera Eu não sei como que faz isso, gente Calma Ok, ok, ok Descobri Não foi tão difícil não, hein? Eu tava dando uma olhada aqui A gente precisa desse Molten A gente já tem, né? Agora precisa de um casting table Bom, esse de porcelana Eu nem sei como que faz Então vamos fazer um casting table Pra fazer ele Eu preciso de set É só fazer uma calça com ele, então Beleza Ó, eu vou esclarecer Tá, temos o nosso casting table Em qual lugar que eu coloco ele? Eu vou por aqui do lado Tá, eu tenho a nossa birch sapling já Ou ainda não? Não Tá, eu vou fazer uma sapling de birch agora Birch Aqui Como que faz ela? Vamos descobrir Tá, eu boto água e uma sapling de areia Ok, eu tenho água aqui? Tenho Eu agora pego uma sapling de areia Que eu tenho aqui bastante Pego ela aqui E... Pronto Sapling de birch Agora eu coloco aqui Isso Como que eu ativo? Ok Deixa eu dar uma olhada aqui Então, ah Eu tenho duas possibilidades Uma usa esse casting channel E outra usa esse falsete O falsete é mais barato de craftar O falsete aqui da Melody Então vamos tentar usar ele aqui Tá, eu vou clicar nele Colocando ele aqui E clica Foi? Ah, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Beleza Nossa Olha, tá mudando de... Que da hora, tá indo E aí Tá, ó o progresso ali, tá subindo 100 Clica Uh Árvore de tin, galera Beleza Tá, vamos duplicar essa árvore de tin Porque eu não sei o quão difícil vai ser construída das próximas vezes Então eu vou fazer um pouquinho dela aqui E eu já volto Pronto Dei uma farmadinha aqui nelas Deixa eu guardar aqui o que sobrou, né Nossa, mas deu bastante, né Que legal, né Que alegria Acredito eu que Na realidade Eu nem sei qual que é a utilidade do tin Deixa eu dar uma olhada aqui Gente Eu tava pensando aqui Ó Pensa comigo, pensa comigo Aqui tem coisas pra fazer tin, ok? Então eu posso fazer tin, tá? A barra de tin aqui Eu posso fazer ela esquentando esse tin amber, não é? Então eu venho aqui Aqui E eu salvo o craft dele, ok? Tá, salvo aqui Tá Vou craftar 16 tin amber E eu vou colocar eles tudo aqui pra derreter Eu quero ver o que dá Eu vou derreter eles aqui Enquanto isso Eu venho aqui E eu pego Hum Deixa eu olhar como que faz uma picareta, gente Tá Tá, 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 tá Eu acho que eu fiz bobeira fazendo tin aqui Não, peraí Eu coloquei 3 e deu 6 Não, não fiz não Aqui duplica minério Então deixa eu aprender a fazer barra de minério Como que faz uma barra de minério? Isso aqui é uma barra de minério? Hum, não parece Vamos fazer mesmo assim só pra ver no que dá Eu pedi mais blink paterna Eu tenho, ó Tem aqui, blink paterna Tá Eu venho o craft Eu clico aqui e coloco isso aqui Ah, parece uma barra até Vai, vamos testar E eu coloco aqui e eu clico aqui Vamos ver o que acontece Tá indo? Não, não tá Ok, por que não tá indo? Tá, não sei Tá Por enquanto aqui então Eu não fiz nada de útil Vamos deixar de lado Vamos craftar um pouco de tin aqui Bom, a gente tá fazendo alguma coisa errada O que será que é? Tomara que a gente descubra logo, né? Pronto, ó Terminamos aqui de fazer 7 barras Que é o suficiente já Vamos fazer nessa crafting table aqui Temos aqui Não, opa Vai faltar stick Pega aqui Bom, temos aqui as 3 ferramentas Pá Aqui se eu não me engano Picareta aqui se eu não me engano E machada aqui E prum Foi Tá, temos um tin pexel O problema é que eu acho que ele repara com barra de tin Bom, a durabilidade dele é de 300 E desde aqui é 190 É bem maior E ele é mais rápido, eu acho 4.5 Aqui é 4 Se a gente ver que ele vale a pena A gente continua fazendo ele Senão a gente para Outra coisa que eu queria ver É aqui nas conquistas Bom, tin a gente já tem Então eu queria ver como que faz Árvore de ferro Cadê ela? Aqui Iron sapling Ó, aparentemente a gente já tem tudo que precisa pra fazer ela Ó, iron sapling Pra fazer ela a gente precisa de Isso aqui Molten iron Molten iron a gente já tem como fazer E precisa de uma de ak Akássia Como que faz akássia? Pra fazer uma árvore de akássia A gente pega uma sapling de maçã E bota na água Se eu não me engano A gente já fez isso só pra zoar outra hora Mas eu não tô vendo aqui Deixa eu ver Aqui ó, de akássia A gente fez pra zoar outra hora E acabou dando certo Tá Eu vou colocar o nosso ferro aqui pra derreter E ó Eu acho que se eu não fizer nada Ele vai acabar usando o tin nessa sapling Então eu vou ver se tem algum esquema pra selecionar Deixa eu dar uma olhada aqui ó Esquenta filho Eu não entendo porque ele não tá indo O nosso ferro por algum motivo não quer ir Então, nossa Que estranho né E o iron umber? Tá Vamos ver se o iron umber vai né Sei lá né Vamos ver né Que estranho Eu fiz árvore de carvão no último vídeo Que eu lembro Nossa gente Que estranho Tipo Eu não sei Eu sinto que tem alguma coisa errada E que Sei lá Eu tenho que usar esse daqui Bom Vamos ver aqui né Tá bom Vamos lá Aspas clica Aspas clica Por falar nisso Eu não descobri como que faz uma croc Só que de tin Então se alguém tiver alguma noção aí mano Pode dar uma faladinha aqui E ajudar bastante Tá bom Já vindo aqui A gente pode guardar essas coisas aqui de carvão que veio E colocar tudo aqui Se tudo der certo A gente consegue fazer um iron umber Deixa eu adicionar ele aqui também Nossa Nove Vamos fazer dois Tá bom Dois acho que é o suficiente Vamos tentar colocar ele aqui Tá Vamos tirar isso daqui Eu queria tirar isso daqui Como que tira Eu dei uma olhadinha aqui E eu descobri A nossa fornalha Tá a 200 graus de temperatura E pra esquentar isso aqui Precisa de 291 Então aparentemente O nosso combustível do momento Não dá conta Vamos usar o carvão como combustível Já que eu sei que na fornalha normal Ele dá conta Mas na outra não O chato é que eu descobri Que naquela fornalha Ele duplica os minérios Mas a parte boa Que eu nem sei como que faz Barra de minério ainda Vocês vão ter que me contar Então tá tudo bem né Vamos esquentar aqui E também Deixa eu dar uma olhada aqui Para, 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 para Lembrei Gente, tava pensando aqui Eu preciso fazer o iron derretido Pra colocar na árvore de acássia Então eu preciso fazer lava Como que fazia lava mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui Cobblestone Num caldeirão vazio quente Tá bom Como que eu tiro essa água? Com folha Eu pego folha aqui Tá, vou quebrar o caldeirão E botar de novo Secou, boa Tá Isso eu coloco aqui Tá, virou lava Daí eu pego aqui a lava Eu venho aqui E coloco Vamos ver? A temperatura daqui É de 1300 Então por que não está indo galera? Deixa eu dar uma olhada aqui É, realmente não dá Eu acho que eu tenho que fazer Outro tipo de melter Tá bom Eu decidi que eu vou quebrar tudo Eu não tô nem aí E eu quero expandir essa fornalha Pra ver se dá certo Porque eu sei que as coisinhas do Tinkers Dão pra expandir Pra ficar melhor Bom, vamos fazer aqui Só pra testar né Por enquanto Eu vou fazer aqui uma área Bem simples mesmo aqui ó Só pra gente testar Pronto Ok Cadê o nosso Eu preciso de fazer Eu quero mais fazer Mais Shewared Bricks Deixa eu ver se eu tenho como Fazer mais disso daqui Eu consigo fazer grouch Com o que eu tenho aqui? Não Com o que eu tenho aqui? Não também Tá Eu tenho areia Eu só não tenho o resto Ai vai ser difícil isso gente Meu Deus do céu Tá Três gravels Faz grouch Mas dá pra fazer mais? Não, agora falta areia Tá, faz areia Falta coisa de areia agora Ô meu Deus Falta tudo Boa Faz areia Agora eu faço mais grouch Pronto Deu pra fazer doze Agora eu esquento ele Tá bom Tá esquentando tudo ainda Mas eu queria fazer Um pouquinho desse tijolo aqui ó Boa Talvez dois Vamos ver aqui como que vai ser Eu quero botar um no centro Que eu sei que tem que ter Um de espaço livre Um aqui Um, dois, três Tá Outro aqui Demais Eita, vai faltar galera Esse aqui eu preciso de um controller Alguma coisa controller ó Aqui tá Beleza Eu vou fazer um montão De barra de CRS Esse negócio que louco Que pelo jeito O que eu tenho Não é o suficiente Vocês acreditam galera Nossa, eu preciso de muito Tá, eu vou fazer um pouco mais Pra fazer uma fornalinha Um pouquinho grande aqui E ver se ela esquenta o suficiente Então eu vou fazer Alguma dessas barras aqui Pra gente começar o processo Lembrando que Como hoje é um episódio especial Que eu vou fazer um pouco maior O objetivo final desse episódio aqui É ter isso daqui Bom O problema É que pra fazer cenoura Eu nem sei como que vai fazer Eu realmente não imagino Tá, 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 tá Eu tive uma ideia muito boa Bom Eu tava dando uma olhada aqui Na coisa de minério E a gente vai ter que fazer Uma mob trap Então hoje Não vai dar pra gente fazer Mobs na ilha Fazer o que, né Triste Mas eu tenho outro projeto Muito bom pra esse episódio Como vocês já viram no título A gente vai fazer a duplicadora De minérios completa Bom Pra fazer ela completa Eu vou ter que fazer Uma geração de ferro melhor Então eu vou começar Fazer daqui 14 ferros Boa Já muda de boa Eu vou esquentar todos eles aqui Deixa eu ver se tem mais ferro Em algum lugar enquanto isso Não E não Nem aqui Nem aqui Tá Eu vou esquentar esses ferros E eu tenho um plano muito bom Vocês vão gostar Bom Enfim Vamos continuar aqui com o nosso plano, né Por enquanto O nosso plano vai precisar de alguns baús, né Vamos fazer um pouquinho de baú então Mais, né Pronto 8 dá e sobra Vamos deixar aqui então Aqui, pronto E vamos fazer um pouco de hopper Pronto 2 Ainda não dá pra Eita, que bugado Fica o bolo aqui, né Enfim, temos aqui 2 hoppers Por enquanto já no comecinho, galera Agora vamos fazer Ah, precisa de mais ainda Pra fazer o outro Eu vou fazer mais baú Vou precisar de mais baú Vamos colocar um aqui E outro aqui 5 Mais um hopper pronto Tá, temos 3 hoppers Tá, eu fiz as contas aqui E vai faltar mais um ferro aqui Vamos ver se a gente consegue fazer mais um Vai faltar um de gravel, tá Deixa eu ver se tem alguma coisa de gravel aqui nesse baú Não E nesse? Não? Tá tudo bem Eu faço aqui mais um gravel É gravel que ia faltar? Deixa eu ver Aqui, clica aqui Tá faltando É gravel, gravel, gravel Nossa, eu me perdi legal agora, né Faltou só um gravel Tá, cresceu Quando é um só, cresce mais rápido Pronto Faz o nosso último ferro aqui Nossa, eu tô ficando animado Tô ficando animado Vocês estão ligados que quando começa a dar certo Eu tô mais animada louca, né Tá, aqui Vem aqui em grouch Não, é pra fazer ferro Ferro Clique 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 Eu vou fazer, por enquanto Eu quero fazer eles aqui nessa área Então eu vou colocar Um, dois Assim tá bom Não precisa ser muita coisa muito bonita não Eu vou vir aqui pegar o resto dos ferros Faltou quantos? Ah, eu calculei errado Vai faltar mais ferro ainda Iron Amber Agora falta de carvão Eu tenho que plantar mais carvão? Tá, vamos plantar carvão então Vai Nossa, meus cálculos estão horríveis hoje, né galera? Tá bom Vem aqui Iron Amber Dá pra fazer quantos agora? Três Faltar um O que que falta pra fazer mais um? Gravel Tá, gravel é fácil de fazer Com uma árvore de gravel já vai dar o que a gente precisa E a árvore de gravel cresce rápido E dá pra variar, ó Três Ah, nem precisei contar até três Pronto, ó Já deu bastante ainda, né? Dá bem Ah, eu tenho ferro aqui Nem vai precisar Falei bobeira Agora a gente precisa de fazer bonsai, galera A gente não tem Hum, a gente não tem tijolo Tá, tá na hora da gente procurar bonsais e tijolo, ó Temos dois bonsais Aqui tem clay Temos clay aqui Então, um, dois Quinze aqui Agora a gente vem esquentar tudo Só que a gente não tem carvão É madeira bruta, tô nem aí Bom, já que a gente vai queimar madeira Vamos dividir no meio pra ir logo, vai Pronto Faz os bonsais aqui que faltam Plá, 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 plá Ah, vamos levar uma limpadinha aqui nesse inventário Tá um pouco bagunçado Lá, 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 lá Tá, tá um pouco melhor, né? Nossa, tá começando a bagunçar tudo de novo já Uma de clay E uma de areia Pega uma de tin E pega também uma de carvão Sobre esses velhos aqui, guarda Eu fiz esses bonsai hoppers Porque é o seguinte Nesse momento Tá precisando muito fazer o grout Em excesso E pra fazer grout A gente precisa de, ó Gravel, areia e argila Bom, isso é uma das coisas que a gente vai craftar com o grout De quebra Eu vou duplicar também tin Que pode ser útil no futuro Eu não sei se vai precisar Então eu vou fazer um montão E fazer carvão Porque carvão é legal também Na realidade Eu tenho mais felo aqui ou não? Na realidade Eu queria fazer até mais coisas Só que tá acabando os ferros E dá muito trabalho fazer No momento não vale a pena Então vamos só com esses daqui Pronto Então vamos aqui, ó Areia, gravel, clay Carvão e tin Pronto Agora isso tá tudo sendo gerado automaticamente E do jeito que tá indo Já já a gente consegue fazer A nossa fornalha duplicadoras de minério automática Não, automática Não sei Esse tá sendo um episódio muito grande De verdade Eu já tô há mais de uma hora gravando Então deixa o seu like É muito importante E agora bora ver essas ervas Que vai crescer um pouquinho Ok Se passou umas 4 horas Por aí E vamos ver então O que gerou tanto aqui Hum Ó, legal, 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 legal Beleza Pelo jeito gerou praticamente Um baú de tudo Eu acho que esse baúzinho aqui Nosso não vai nem dar conta, hein Bom, vamos fazer mais um novo então, né Aqui, pronto Vou colocar ele aqui, ó Pular um Pular um aqui Eita, vai ficar bem aqui, né Não, então aqui não dá Vou por aqui, vai Tô nem aí Vai aqui na frente mesmo Bom, vamos começar a pegar as coisas Então aqui, né Bom, por enquanto Só vou tá pegando essas resinas aqui Porque é o que a gente usa Pra craftar as coisas, né Então não tem porquê eu ficar pegando outras coisas aqui E ocupando espaço nesse momento Se tudo der certo agora A gente pode craftar quantos grouches a gente quiser Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, tá Não, vai ter que pegar os negocinhos sim Aqui desse Da areia vai ter que pegar esse daqui E do gravel Da clay eu não sei Então não vou pegar ainda não Vem aqui Faz gravel 51 gravels tá ótimo Ahn Areia também fazer o quanto der aqui 53 areias tá ótimo Tem que fazer um pouco de clay, né De clay também vai precisar pegar os acornis Pega aqui os acornis E faz clay Pronto O chato da clay é que a gente vai ter que Aliás, talvez não Deixa eu ver Ah, não É porque geralmente é chato que a clay tem que quebrar Mas dá pra fazer assim Então tá bom Fizemos 3 packs de grouch Caraca, é bastante Vamos esquentar eles aqui Ó, fizemos 16 fornalhas de slab também aqui Pra agilizar o processo Pronto E vou pegar algumas madeiras aqui Pra usar como combustível Colocar 16 grouches aqui Colocar 16 grouches aqui Pronto Agora só esperar tudo esquentar aqui Vai ser rapidinho Pronto, pronto Deu pra fazer 1, 2, quase 3 packs E sobrou aqui ó Pronto Deu pra fazer 3 packs e 2 Eu vou começar fazendo um pouquinho daquele bloco lá Acho que 3 pode ser o suficiente Aqui, aqui Vou colocar aqui também Eu quero fazer uma área de 3x3 ali Eu acho que pode ser bom Aqui ó, assim Pronto Aqui ainda tá uma parte boa Agora eu tenho que fazer outras coisas Bom, eu acho que isso daqui eu vou precisar de qualquer jeito Então daqui a pouco eu pego isso Agora nos craft Eu acho que eu vou precisar De um smelter controller Craftar ele Controller tá feito E eu preciso de algum tanque Mas qual desses tanques pode ser bom Hum, gouge Um janela Preciso de um tanque É, eu acredito que vai ser esse daqui o tanque Tá bom Agora além dele Eu preciso que a gente faça 5 areias aqui Pra gente ter vidro E com os vidros a gente faz o tanque Bom, vamos fazer só o primeiro aqui já né Pra agilizar o processo Temos um tanque Que mais a gente pode precisar Isso aqui a gente já tem Isso aqui a gente já tem também É, eu acho que fora isso daqui não pode Acho que não vai faltar nada não Deixa eu ver aqui Ó, se eu colocar o controller aqui Colocar o tanque aqui Eu tenho que preencher com bloco aqui o resto Peraí, como faz aquele vidro? Não sei, eu quero fazer mais um tanque desse Calma Pronto Aqui assim Daí eu quero Eu coloco isso daqui aqui E isso daqui aqui Vamos ver Cadê o nosso zyron lá, Amber? Eu ainda tenho? Vamos ver se derrete agora Tá, eu acho que é aqui que eu boto lava Onde que eu boto? Tá, vou tentar fazer um bote de lava aqui Calma Eu achei aqui A nossa lava tava no meu inventário Hum, onde eu boto o combustível? Acho que não é aqui É, não é aqui, tá bom Tá, talvez aqui Foi, 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 foi Nossa, mas o bote some Tá funcionando agora? Temperatura mil graus Tá, coloca os ferros Acho que tá indo Bom, vamos fazer mais ferro enquanto isso Eu não peguei o de clay, né? O de clay tá aqui O clay é esse Não, esse eu tinha Ah não, o de clay acabou Tá, peguei mais clay aqui Vou colocar aqui nesse baú Cadê o iron? Iron Amber Aqui Fazer seis Seis iron Amber, tá bom E aí, tá esquentando? Hum, eu não sei se tá indo Foi, ó, beleza Um iron Amber virou duas barras de ferro Tá bom, então tá funcionando Queria que tivesse mais espaço aqui Eu não sei porque não tem Depois eu vou dar uma estudadinha Bom, de qualquer forma tá indo O combustível tá ok, ó Tem bastante combustível ainda Hum, outra coisa que eu preciso agora É pegar a nossa planta de acássia Vim aqui, selecionar o ferro E clicar aqui Não era assim? Ah, era de bird, né? Tá bom Eu tava dando uma olhada aqui E a gente fez algumas coisas erradas Vamos tentar arrumar aqui, vai Tomara que não dê problema Tá, não deu, beleza Bom, o chato é que a gente vai perder Tudo que a gente fez Tipo, no caso as lavas e etc Mas fazer o que, né? A lava não perdeu, eu acho Tá aqui, ó Beleza Pelo que eu tava olhando A gente precisa fazer o que, ó Tem que colocar o nosso tanque aqui O bloco aqui Eu quero colocar o vidro A gente consegue fazer o glass Esse daqui, a gente consegue? Acho que a gente consegue Deixa eu ver Ah, deu pra fazer Beleza Tá, coloca o vidro aqui Coloca... Cadê o controller? Aqui, o controle aqui, beleza Pula aqui Aqui a gente bota o nosso tanque com lava Quebra essa pedrinha aqui Pronto, assim E aqui a gente vai ter que espalhar blocos, ó Pim, pó, pi, pó Bloco aqui Quebra aqui Ó, se tudo estiver dando certo A gente vai conseguir fazer agora Tive que dar uma pesada na internet Porque esse negócio é difícil Tá, foi? Será? Ó, tá aceso aqui Tem lava Ó, ó, tem mais espaço agora, hein Ó, colocamos bastante ferro agora, hein Vamos ver se vai E também, agora eu coloco no tanque aqui E coloco isso daqui Vamos ver Parece que também se a gente aumentar essa parede aqui Quanto mais a gente aumentar mais espaço vai ter Mas por agora eu não quero aumentar Ou não quero Ó, pelo que eu vi Se eu fiz esse aqui, aumenta mais É, funcionou, funcionou, ó Aumentei mais ainda Eu só não sei se funcionam os dois tanques, né Bom, de qualquer forma Vamos selecionar o ferro Colocar a nossa sapling aqui E clicar Agora vai? Não, continua não indo Essa parte continua um mistério pra mim Por quê? Gente, por que será que ele não quer pegar o minério? Tá, ainda bem que hoje é um episódio especial Pra ser um episódio grande Porque a gente vai ter que fazer muita coisa Eu tava dando uma olhada aqui A gente pode colocar Bonnie Mill aqui A gente tem A gente fez a nossa árvore de osso render mais Se a gente tiver Bonnie Mill em algum lugar dá pra fazer Deixa eu ver Temos Bonnie Mill, ok É demais, né Isso que é o problema Aqui, Bonnie Sapling Eu vou deixar a nossa árvore de osso aqui crescendo um pouco Deu Bonnie Mill? Deu um pouquinho Tá, e como que fazia o craft mesmo? Deixa eu ver aqui Tá, eu clico aqui, clico aqui, clico aqui De clay Eu tenho mais clay? Tenho um pouquinho de clay aqui Deixa eu pegar Tá, esse aqui vai ser o suficiente Aspas, clica Pronto, bota a nossa clay aqui de volta Deu pra fazer 20 Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Só 7? Agora a gente esquenta esses daqui Cadê? Vem aqui na fornalha E 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Pronto Vamos ver se vai Ó, tá indo É porque aparentemente esse daqui Ele não aguenta esses metais quentes Eu acho que é isso Vamos ver, né Já esquentou? 3, 2 Falta aqui, quantos? 1 Ok Vem aqui 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 E coloca esse daqui Aqui Será que agora vai? Não Por que não quer ir? Por que? Ó, tô achando que vai cair esses blocos aqui Deixa eu tampar aqui Tá, vamos tentar no vidro Hum, cadê minha sapling? Acácia Por que não vai, gente? Por que não vai? Eu só queria que fosse Tá, quer saber? Ai, 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 ai Que isso? O que tem aqui agora? Eita, tem sangue agora Legal Tá bom Ó, eu tô de olho em você, hein, esmelta Por algum motivo Ela não quer esquentar minha sapling Mas não tem problema, não Não vou guardar raiva, não Por causa que a gente fez muita coisa hoje E já tá duplicando os minérios Se eu botar um ferro aqui Eu sei que vai virar dois Então, eu vou aprender a pegar o ferro Vocês vão ver Eu vou fazer uma sapling de ferro No próximo episódio Então, se vocês gostaram desse episódio especial De muito tempo Eu não sei quanto tempo deu esse vídeo ainda Eu espero que vocês deixem seu like Compartilhem o vídeo com os amigos Porque é muito difícil fazer vídeo desse tamanho Então, eu preciso que vocês dêem apoio, beleza? Então, vamos ver se... De novo aqui se vai? Ah, é, realmente não quer ir Então é isso aí, galera Vejo vocês na próxima Eu vou ter aprendido a fazer isso daqui Ah, mas falou Comenta alguma coisa aí Quem viu até aqui Eu quero que comente ferro É nóis e tchau É nóis e tchau